Olá, bom dia! No MTTV de hoje eu vou te levar para a Suíça, onde estive por 4 dias em fevereiro de 2019. Então vem comigo conhecer essa região incrível e gelada da Europa. Indo para mais uma viagem pela Europa, o destino de hoje é a Suíça, começando por Zurich. Do aeroporto para a cidade, um jeito é ir de veículo leve sobre trilhos, o famoso VLT, podendo fazer um passeio bacana até o centro da cidade. Ao chegar já me deparei com o exuberante lago de Zurich, que é bonito e gigante. Ao redor dele é possível fazer uma boa caminhada, vendo paisagens incríveis, como parques, ruas, construções antigas, fontes de água potável que nem essa entre as mais de 1.200 espalhadas pela cidade, onde é só chegar e beber. Também há monóculos pagos para visualizar as paisagens bem de pertinho, além de apreciar o pôr do sol que naqueles dias estava incrível. No dia seguinte eu fui conhecer um ponto turístico da cidade que é incrível e bem alto, além de muito frio. Embarquei num trem e saí do centro da cidade com destino ao Monte Wettelberg, que é uma das visitas obrigatórias. Localizado na cordilheira Albes, este é um lugar privilegiado de onde qualquer visitante pode se maravilhar com a vista incrível sobre Zurich, o seu lago e as montanhas em volta. O monte oferece uma imagem incrível, típica dos cartões postais, que permite aos seus visitantes desfrutarem com todos os sentidos da natureza e do ar puro da montanha suíça. O Monte Wettelberg é sem dúvida o lugar perfeito para ver Zurich em toda sua magnitude, um cenário de sonho localizado entre montanhas, onde sempre se pode descobrir algo novo. No topo da montanha os visitantes podem ter uma das vistas mais impressionantes de toda a Europa. Disse, e com razão, que a melhor foto da cidade se tira deste mirante, pois a sua localização privilegiada permite aos seus visitantes descobrirem as diferentes partes da cidade melhor que em qualquer outro lugar da região. Vou fazer uma rápida falsa nessa viagem e depois do intervalo você vai junto comigo para o Zoológico de Zurich, para o Museu da FIFA e ainda para um parque da NASA. Será? Já já você vai ver, não sai daí não. Estamos de volta e bora ver como é um pedacinho brasileiro no Zoológico de Zurich. Voltando para a cidade resolvi visitar o Zoológico, e olha só como as ruas são identificadas para você achar o zoo. Chegando lá, para minha surpresa, tinha um setor chamado Pantanal, com todas as características idênticas ao Pantanal de Mato Grosso, mais precisamente de Poconé, que fica a 100 km de Cuiabá. Nesse setor tinha tanque com piranhas, cercados fechados com tamanduabandeira e capivaras. Mal sabem eles como são as capivaras pelas ruas de Cuiabá. A propósito, tinha informações sobre o clima da capital matogrossense e falando também do Pantanal, é claro. E no local havia placas em português e um carro da polícia ambiental. Sabia que lá em Zurich tem um museu da FIFA e ainda estufas de plantas que parecem da NASA? Vamos ver. Dando uma volta pela cidade, encontrei o museu da FIFA, bem no centrão de Zurich, mas não entrei lá não. Depois fui para outro parque, onde encontrei algumas estufas muito legais, com plantas lindas. E olhando por fora, o local parecia um centro de pesquisa da NASA, né não? Continuei andando pela cidade, passei pelo centro histórico, vi igrejinhas, igrejonas, construções históricas e outros parques. E até um bondinho passando por cima de uma avenida. Ah, e olha só essa árvore com o tronco congelado, legal, né? Subi numa rua até um local com um mirantezinho legal demais para ver o centro antigo de Zurich, cheio de chaminés a todo vapor. Mais um intervalinho rápido aqui no MTTV e já já você vai comigo em direção aos autos do interior da Suíça, a 50 quilômetros de Zurich. Aguarde. MTTV de volta e no outro dia dessa viagem eu resolvi visitar o interior, bem pertinho dos Alpes suíços. Fui conhecer Lucerna, localizada na região central da Suíça que está na parte alemã do país e fica entre as cidades de Berna e Zurich. Com cara de pequena vila medieval, a cidade tem uma paisagem estonteante de linda. A Chapel Bridge, a ponte de madeira mundialmente famosa, é o destino mais fotografado de Lucerna. Juntamente com a Water Tower, a ponte forma um marco na paisagem urbana. A cidade possui muralhas com torres construídas entre 1350 e 1408. Esse é mais um lugar indispensável na sua lista do que fazer em Lucerna. A subida pode ser um pouquinho cansativa, cansa mesmo, hein? Mas ter uma vista panorâmica da cidade ao final vai fazer valer a pena todo o esforço. E te garanto, é compensador, viu? Banhada pelo lago Lucerna, a cidade possui uma vista super privilegiada para os Alpes suíços, sendo o Monte Titlis o mais alto da região, com mais de 3.200 metros. Uma curiosidade agora, a moeda oficial da Suíça é o franco suíço, que na cotação de hoje, um franco vale R$ 5,53. Eu encerro com imagem de Zurique, até a próxima viagem pela Europa. Tchau! 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 Tchau!